Música Falamos agora, até comentava com a Aaron a respeito dos números que vão sendo apresentados pelas associações de produtores do Brasil, as APROSOJAS E no Mato Grosso do Sul há uma expectativa que foi lançada na última sexta-feira de uma elevação na área ocupada com soja na ordem de 6,8% em relação à produção final de 13,5% A instituição promoveu uma coletiva de imprensa e nela foi o repórter José Cunha que nos explica, fala sobre as expectativas para a soja de Mato Grosso do Sul Com o fim do período de vazio sanitário, os produtores rurais de Mato Grosso do Sul se preparam agora para a semeadura da soja Que neste ano de 2024 deve ser cultivada em 4,5 milhões de hectares, 6,8% a mais que na safra passada E de acordo com a APROSOJMS, um dos principais desafios desse novo ciclo continuarão sendo as questões climáticas Que afetaram significativamente as safras anteriores e podem ocasionar um atraso no início do plantio Bom, a expectativa é de um início difícil, né? Nos primeiros dois meses que a gente tem em setembro e outubro A gente tem uma redução aí das precipitações A gente acredita que o produtor aí, dentro da média dos últimos 5 anos que a gente tem acompanhado da evolução O plantio acabou acontecendo mais para meados de outubro Então a gente acredita que inicia aí os 70% entre outubro, entre dia 18 de outubro até 4 de novembro Então é isso que é esperado, que o produtor tenha um atraso em si É o certo o produtor fazer o escalonamento dessa produção, plantar essa área em vários períodos Que assim ele concentra diferentes riscos O diretor financeiro da entidade, Fábio Caminha, destacou a questão dos preços Que tem tendência de variar entre R$ 120 e R$ 130 por saca Mas que continuam espremidos devido ao mercado internacional e à disponibilidade de grãos O que a gente tem de cenário para preço hoje? Chicago já teve mais baixo, voltou um pouquinho mais nada comparado aos patamares das últimas safras A última safra nem tanto, mas as duas anteriores Nós tivemos oportunidades de comercializar bem Então isso é uma coisa também importante Às vezes, durante o ano, você vai ter alguns momentos A gente teve um momento recente que o dólar foi a 5,70 Apareceu uma oportunidade de conseguir fazer uns contratos um pouco melhores O produtor está atento a isso Mato Grosso do Sul deverá produzir cerca de 14 milhões de toneladas de soja na próxima safra Um aumento de 13% em relação à safra anterior A estimativa de produtividade está em 51,7 sacas por hectare Porém, o custo total de produção está estimado em 49,89 sacas por hectare Um número que tem deixado ainda muitos produtores de cabelo em pé Os custos aumentaram muito realmente E não é de hoje Já faz uns dois ou três anos que nós estamos com uma colheta apertada Nós estamos muito descapitalizados A expectativa nossa não é muito otimista, não Nós imaginamos que nós não vamos ganhar muito Porque nós vamos ter que economizar em insumos E isso não é uma boa receita Essa é a receita do fracasso Eu tinha feito uma certa economia ao longo do tempo Então eu estava capitalizado o suficiente para enfrentar um novo problema Que é o problema de hoje Foi o problema do milho e o problema da soja agora Então eu estava achando que eu ia me sair bem Hoje a expectativa é pior Eu não estou mais capitalizado Eu não estou mais preparado para enfrentar outro problema de frustração Problema esse que se agrava ainda mais Quando o produtor é arrendatário de área Que pode acabar não fechando a conta Até ontem a gente estava vendo a respeito de um produtor Ele até falou de oferecer carta fiança Mas a carta fiança do banco é só por um ano E não seria por vários anos Eu acho que hoje a única opção que a gente está percebendo Que tem para o arrendatário se garantir O arrendante no caso Ele começar a fazer um pool de compra de arrendantes E com aval cruzado De tão complicado que ficou essa situação das RJs Então nós não conseguimos enxergar hoje Uma forma diferente de se garantir nos arrendamentos Para quem arrenda a área Que não seja fazer um pool de arrendatários De pessoas que sejam Que uma avalize a outra Para se caso uma entrar numa RJ Os outros pagarem o arrendamento Então assim realmente vai ter que ser um negócio De muita confiança entre as partes Para minimizar os impactos de uma safra muito justa O governo de Mato Grosso do Sul Através da Semadesc Disse que vai disponibilizar todos os recursos possíveis Para tentar assegurar o cultivo O governo do estado Naquilo que pode Na disponibilização de crédito Na questão da busca de maiores Fundos de aval para poder fazer seguro Aumentar a área segurada do estado A gente vem trabalhando Governador Eduardo Rio Do secretário Jami Rio Que vem constantemente buscando Essas novas fontes de recursos Para a gente aumentar essa questão Dos fundos de financiamento de seguro Mas a preocupação é grande Todo cuidado é pouco E o produtor tem que trabalhar Com muito profissionalismo Com muita tecnologia E com muito planejamento De Campo Grande No Mato Grosso do Sul José Cunha E com muito profissionalismo Que什麼 E com muito profissialismo É isso aí Todos os professores